Enquanto tantos campeiros E por mais que o tempo mude Não cambeia de maneira E pensado a moda antiga Vai pelhando nas cantigas Sem seguir outras bandeiras Vai meu galo, não te abaixa Que um homem de bombaixa Não te entrega, sim ao mar E pensei que um fera canta O atapismo se levanta Na garganta, não tem mais Onde o verbo andando farra Canto faz gaitão, guitarra Que ele lauda de mão E batendo forte ao peito Deixa claro no seu seito Que se orgulha deste chão Esse homem de quem fala Já levou tantos teados E se encheu de cicatrizes E assim de passo a passo Conquistou seu espaço Sem perder suas raízes Vai meu galo, não te abaixa Que um homem de bombaixa Não te entrega, sim ao mar E sempre que um fera canta O atapismo se levanta Na garganta, não tem mais Abre-te peito cantor Da verrelha do meu canto Leva a cabreço esse franto Que me vem do tal de amor Se afinal, ser gaúcho cantor É uma graça divina Canto pra conta latina Até o fim do corredor Não é preciso fiador Amadrinhado da China Vai meu galo, não te abaixa Que um homem de bombaixa Não te entrega, sim ao mar E sempre que um fera canta O atapismo se levanta Na garganta dos demais Vai meu galo, não te abaixa Que um homem de bombaixa Não te entrega, sim ao mar E sempre que um fera canta O atapismo se levanta Na garganta dos demais Vai meu galo, não te abaixa Que um homem de bombaixa Então, não se deixe Android Vai meu galo, não te deixe 얘 Agora vai meu galo Obrigado.